Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Portanto o do esgoto vai ser unido ao secretos Já está E mais um diamante Muito bem Quatro diamantes 25 e 42 já passamos Descentados Sim Vou apanhar o atimatizão aqui Ok As cabeças felizmente não fazem nada Esta é a parte que intentei Essas que não Eu sabia isto há muitos anos de prática Ok 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 Ah Precisava de uma minha minha? Mas está quase Será que eu consigo só partir? Quase Imagina foi tudo Vamos ver Nada para preocupar Ok Começamos a nível com 32 O próximo E está aqui o início Queixa Vamos ver a seguir Há uma parte muito parecida a esta No nível a seguir deste Aqui que tem um TNT Ou um Nitro Ou mesmo para dizer Ah pensavas antes que estava bom Então agora Olha O que é um TNT Uma falta Uma falsa�issão de segurança Olha que isso Falta de sensação de segurança Agora Estamos naquela inimiga ali ao forro Já estamos a meio nível Vamos, vamos, não faz mal, não precisamos tirar a parte secreta, não, ok, 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 ok Masquinha? Ah, olha-se, masquinha. Ok, agora requer um bocadinho de... Andar lá na rua, até a partir do Crash Central. Ah, para trás? Não, não, não! Por acaso não gosto de nada quando no Crash metem partes 2D Que requerem um nedinho de alinhamento 3D Que depois resultem em mortes baratas. Essa questão... Não está mal. Não é preciso de mexer nada. Bem... Se eu não fizer ali o girar, parece que... Parece que depois não consegui apanhar a caixa. Não sei. Pode ser, só me sei. Ok. Oitenta e três, não. Também acho que há aqui o final do nível. Há aqui o Malifico, que é... A parte que nos vai teleno-transportar para acabar. A Câmara dos Níveis. Não sei. Eu sempre disse de Câmara. Eu acho que era o que estava no manual dos procedeiros. Temos em português a determinada altura. Como o manual estava em inglês, muitas das vezes eu nunca... Nunca preocupei muito como é que seria, digamos, o correto português para se pronunciar. Num videojogo que não sequer tinha português para começar. Ainda bem, espero que crás com a Nikita em espanhol. Era muito parecido. Entre as palavras ao português. Sempre era um bocadinho melhor com o inglês que o inglês na altura. Eu não fazia a mínima ideia. Nesse jeito, tinha chegado ao secundário. O secundário, ao ciclo. Secundário. Ok. Temos, então, esta parte de coletão. Onde não temos. Vamos verificar. O diamante, o diamante, o diamante, o diamante. Temos, sua senhora. 3 câmeras completas. Pode só completar mais 3. Hang out. Acho. Behaving. Behaving. Vamos verificar. Porque temos o último diamante colorido. O roxo. E apanhando o roxo, podemos bloquear depois os últimos níveis de todas as partes. Cá foste. Ah, este nível é muito mais fácil coletar. Não vai passar. Não vai passar. Não fui a tempo. Faz mal. Temos também abelhas. Mas... Estas abelhas vêm com mais... Números. Mas também não faz mal. Nós... Este nível é muito mais fácil do que o outro. Nós já passámos uns níveis mais difíceis do jogo. Se não, mais difícil. A seguir desse, veio o Cold Heart Crash. Que é o nível do chilo. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Estou a dizer. É um nível fácil. Ah, é. Agora abelhas. Ah, quase. Ah, quase. E agora sim. Ah, muito bom. Agora abelhas. Tiro os ninhos todos. Não posso acelerar nenhum! A palavra chave é minimizar acidentes Não chegar muito perto da colmeia porque a colmeia depois liberta logo abelhas se estiver muito perto Agora não tem que correr bem Ah devemos ir ao mesmo não Mas sim, sempre que entrarmos dentro da terra As abelhas vão todas Passear A abelhas são as distinção Mas paciência Chegamos aqui a uma das partes Não parece nada pois não Mas é suspeito Porquê que o Sinitro está aqui e não está ao saltinho que já fazia barulho? Porquê que saem outras fotos? É uma parte secreta Podem ver Uuuu Topeiras! Topeiras! Eu tenho ideia que não preciso passar isto Só no caso Asiades Certo O que? Como é que eu passei ali? Acho que não preciso ir aqui Acho que não preciso passar isto por aqui Portanto vamos ver Chegar ao final nem vai precisar de passar Paciência Paciência O Bruno vai fazer uma montagem de Põe umas last words Olha a Joana Olha quem é que vai tirar A palhinha A palhinha pequenina e ter que editar este vídeo Não vou ser ele Infelizmente Ah Eu tenho outros projetos para fazer E não posso fazer edição disto E pronto Eu vou ter que ser eles Que por acaso Não fazem nada mal também Bastante profissional Não Eles gostam tanto dessa edição de vídeo Ah Não Eu sou a contribuir para a felicidade deles Demos material Ah Tinha ideia que eu ganhei com a explosão Impaí Consigo? Exato Consigo Não vou estar Ah Ah Não, 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 não Ó Só ó, só ó, só ó ó Não, 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 não,não, não, 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 aahatos Estavam tão perto E também画ais Oshos e conheces vidas Não está muito bom Ah esperte nessa altura tivesse 20 3 Resaltinho rápido Tá feito Consegue? Não sei bem porque é que está aqui um checkpoint quando os bônus servem como... Servem como checkpoints. Ok. Ok. Principalmente a ideia era fazer os jogos todos do Crash Live. Mas... Infelizmente os fins de semana têm situações difíceis para nós que decidimos. Não é melhor fazer em vídeos. E é melhor gravar isto de uma vez quando... Bruno e Joana podem depois fazer a descrição do vídeo e deixar o fim de semana para descansar. Este português está excelente. Mas essencialmente... É uma equipa muito pequenina. Dobramos muitas vezes os trabalhos. Deixem-me dar-vos mais trabalho ainda. Que lapidezinho. Não sabia que tinha a lecadinha dela. É uma equipa ainda muito pequena. E muitas vezes... Todo o trabalho é voluntário. E de maneiras que eu quis ajudar com o parte do vídeo. Que acho que é a parte mais emocionante. Produzindo mais conteúdos que eles não conseguiam. Neste momento dar conta de tantas coisas. E assim o meu contributo é produzir mais trabalho para eles. Ajudando-nos a ter mais trabalho. No sentido correto. E quem sabe eles conseguem depois fazer coisas mais interessantes. Patrocínios. Talvez conseguir monetizar qual parte dos views. Quem sabe um Patreon. Nunca sabe este tipo de coisas. Mas espero bem que sim. Porque eles dedicam-se bastante a este trabalho. Eles merecem. E por que não ser recompensados pelo trabalho que nós temos. E se calhar até mesmo fazer disto. O trabalho até pintar deles. Em vez de estarem com outros trabalhos que se calhar não sentem são realizados. Maravilhas da internet. É que com muito pouco. Conseguimos fazer tanto. Deixe realmente até fazer uma boa carreira. Daqui. Uh. Catecinho. Não. Ok. Catecinho. Não. Ok. Ok. Amém. Word.